Música Aqui é a Serra, agora os muros já está tudo verde, está chovendo bem, graças a Deus Estamos chegando aqui em Sapagé, 120 km de Fortaleza É muro, é pedra, agora está verde, está mais seco, está bonito, está tudo chique Aqui agora estamos com 20 passeios, já está escurecendo Cuidadozinha pequena aqui, a casinha aberta a estrada Música E hoje eu sou o homem, e hoje eu sou o homem, e hoje eu sou o homem, e hoje eu sou o passado para você É, isso aí Música 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 Música